Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, é um parceria, e hoje eu vou falar assim, qual que é a melhor nave de pouso, eu acho mais eficiente para nós, jogadores do Warframe, só aqueles itens que ficam escondidos no mapa, aquelas esculturas EATAM, aqueles depósitos que você consegue parte de armas, bônus de crédito, afinidade, acho que também dá, só aquelas coisas que estão escondidinhas no mapa, e você fala, não tem como achar, eu passo um tempão, seus problemas acabaram, Seguinte meu amigo, vou mostrar uma nave de pouso aqui para você, ou você pode farmar ela, ou você pode também comprar com platina, tá, o que você vai ter que fazer gente, vamos lá, você vai vir aqui ó, aqui em navegação, as partes da arma, ou da arma não, da nave né, é quase uma arma viu gente, a parte da nave, todas as partes que caem aqui em Zariman, certo, eu conselho você fazer missão de extermínio, depois eu mostro que a gente vai fazer uma missão de extermínio aqui, para se você tem uma ideia de como funciona o negócio aqui Seguinte, a nave se chama Paralax, tá, vou vir aqui ó, Paralax, Paralax, certo, opa, passou ali um pouquinho, essa nave de pouso aqui gente, ela tem uma opção muito boa, tá, você pode comprar aqui por 150 platina, ou, compra o diagrama aqui no mercado, e as partes, vendo, aviônico, motores e fuselagem, dropa tudo lá em Zariman, beleza, então vou mostrar aqui para você, Eu deixei ela prontinha aqui, vou agora equipar e vamos configurar aqui, bom, o que você vai ter que fazer, digamos se você foi lá e farmou né, farmou as partes, tá aqui ó, só são Paralax Paralax, e o importante é que você também faça aqui ó, cargas de poio aéreo, beleza, não é muita coisa não, quer ver ó, vai gastar o que aqui ó, vai gastar Mórficos, Sucata, Ferrite e Plastídeo Tá, eu vou construir aqui, vou deixar sempre mais ou menos uns mil, não gasta muito não tá, gasta pouco, e tá aqui nossa Paralax, tá, já ficou prontinha, vou reivindicar ela aqui, e vou escrever de novo aqui Paralax, ó, Paralax Paralax, vamos ver quantas partes eu já peguei lá, fazendo missões, não fiz muito tá, ó, ó, primeiro eu vou pegar lá e comprar de novo mais um, se você começar a jogar, você vem aqui ó, e vamos pegar Paralax aqui ó, Paralax, que aí é o processo para quem não tem né, você vai vir aqui na Paralax e você compra o diagrama, beleza, ó, comprei o diagrama com 70 mil de crédito E você vai fazer o que? O processo que eu fiz aqui de farmar as partes Vou colocar de novo Paralax aqui ó, Paralax Tá vendo, já tem aqui nosso diagrama, falta o que ainda? Falta pegar o motores, tá, mas isso pode construir uma vez só, e o bom que você pode vender também essas partes para outros players, show? Então, fica uma dica aqui se você quiser farmar para vender, eu não sei quanto custa, mas não vai ser muito baratinho não, viu, porque se custa 150 platina, talvez ela completinha vai valer por 120, 130, mais ou menos Bom, feito isso, você tá com a nossa Paralax aqui, tá, não esquece, que você tem que fazer o que? Né, antes de mais nada para nos lembrar né, sempre tem que fazer isso aqui tá, carga de suporte aéreo Vamos lá, deixa mais um pouquinho aqui pronto, porque você vai consumir uma dessa, mas uma carga, acho que uma carga só consome, tá, você vai vir aqui no seu arsenal, tem aqui ó, tá vendo ó, ó, presta atenção ó Primeira coisa, consumíveis, você vai ter que colocar essa carga em algum espaço vazio, ó, tá aqui ó, já instalei, show? Tá aqui ó, cargas de apoio aéreo Como você vai configurar? Deixa eu deixar meu jogo sozinho, solo aqui, porque eu vou fazer sozinho para vocês verem lá, tá, vou vir aqui ó, vou vir aqui em equipamentos, vou vir aqui em orbital, aqui embaixo, tá vendo ó, orbital Cliquei aqui ó, nave de pouso, aí você vai clicar aqui, tá vendo ó, eu tô usando a cimitar, vou trocar ela pela nossa navezinha que peguei aqui ó, Paralax, peguei ela, vou equipar Você pode até comprar aqui uma skin, tá gente, vou até comprar uma skin aqui ó, deixa eu ver se tem alguma, é, não, muito baratinho, né, 50 pratinhos, rapaz, esse mesmo monte de vaca, vou gastar com isso aqui Ah, vou comprar uma aqui, vai, não tem uma, já tem uma gratisinha né, vou comprar isso aqui, para deixar mais bonitinho Bom, aqui eu vou fazer o que? Vou pintar ela aqui, opa, não, tá aí, nave de pouso, tá, pintura, eu não comprei? Comprar, ah tá, vou aqui ó, comprar platina, vamos comprar, é, não, falei, fazer o que? Tá aqui, aí, vamos pintar aqui, deixa eu pôr uma corzinha de acordo com o que eu jogo aqui né, verde Vou deixar essa verde aqui, secundário, vou deixar um branco, terceiro aqui, vamos deixar um brechinha Até vou achar estranho né, retorquezinho branco, e motor eu vou deixar branco também, ou verde, deixa eu deixar verde Deixa esse verde aqui o mais bonito, certo? Tá aqui nossa navezinha pintadinha, certo? Aí o que tem aqui gente, ó, olha que interessante, o que é isso aqui? Ah, não tem isso aqui não, não sei o que é isso aqui não Bom, assim ó, tem aqui ó, bombardeiro ofensivo, ó lá, mas não é isso que a gente quer, a gente quer essa outra coisa, a gente quer isso aqui ó Visão Uroquim, ó, Ordes examina a área em busca de itens raros, legal, você deixa aqui isso instalado, tá, equipar, ó, tá? Tem outros aqui tá gente, mais aqui ó, invasão, ó, Ordes invade o sistema dos inimigos, ataque, faz com que os inimigos adormeçam Não vale a pena, o mais importante pra nossa nave é isso aqui, tá? Beleza, aqui ó, bonitona, certo? Isso aqui, cara, esse sundale, eu não sei o que é isso aqui, realmente eu não sei Dizem no comentário o que seria isso aqui, você já tem isso aqui, o que é, o que é, o que eu não sei, beleza? Bom, então o que acontece, aqui já equipou nossa navezinha, como que se vai usar ela? Vamos mostrar aqui uma missãozinha, vou deixar uma build aqui, uma build bônus pra quem quer fazer a mesa aí, ó Lembra que eu fiz um vídeo da mesa ontem? Vou deixar aqui a mesa que eu tô usando pra poder fazer fenda Até pras, pras animais é bom, viu? Tá aqui, ó, tá? Estou colocando pistol amp, aí estou colocando o que é aqui bastante, ó Dois umbrau aqui, certo? Esse modzinho pra não ser empurrado, pode adaptar o texto se quiser Tá? E o resto aqui, ó, tá? O mesmo vídeo que eu fiz de ontem Eu vou deixar aqui depois no encard pra vocês aqui, finalzinho do vídeo da mesa que eu fiz ontem Show? É quase a mesma coisa, só mudou praticamente quase nada, tá? O que eu fiz aqui pra deixar a bichinha mais forte, rapaz, que ficou legal isso aqui, hein? Ó, o cristalzinho, 25% de chance crítica para armas secundárias Lembrando que o nosso regulator aqui, tá? É secundário Minha arma tá com, hoje é corrosivo mesmo, tá? Aí tá, ó, aí, ó Já tá com 103 de chance crítica Com mais... 25, ali é 25, dá uma? 25 É 25, hein? São 125 Ô, rapaz Aí tô usando aqui nossa alguerizinha Vou deixar um vídeozinho pra vocês, alguerizinha, ó, pra fendas que eu deixo, tá? Ou santuária aqui, essa aqui ficou mais forte Pra santuária Vou deixar essa aqui, ó Beleza, se quiser copiar uma buildzinha da alguerizinha, essa aqui ficou legal, tá? E também vou deixar aqui uma epitaf Essa aqui você pega lá, lá na Railjack, tá? Deixa aqui corrosivo mais fogo Pra você quiser copiar uma buildzinha aqui E aqui... Ah, tem uma zauzinha, mas só pra... Pra dizer com consciência, né? Ekaona, Huang, Laka e Bala Aqui o punho, tá? Punho, Laka e golpeador, Bala O legal é o gizal também, você pode pôr os arcanos, tá? Aí fica fortezinho, viu? E eu tenho um riven da bichinha aqui, viu? Eita Eu dei uma rodadinha aqui, mas vou ficar sem assim, só A gente não vai usar, a gente vai usar só o ult lá Beleza? E aqui nossa buildzinha tá com quanto aqui, ó? Naturação, 68 Força, 210 Eficiência, 175 Que a gente consegue usar aqui, ó Consumo bem pequenininho, ó Beleza? Então vamos lá mostrar a nossa... Aí o seguidor aqui, ó Posso pôr o seguidorzinho pra não ficar morrendo, ó O vulpapila Se a gente morrer, ele volta aí e revive nós Deixa eu botar aqui os modzinhos pra você aí Vamos lá Mostrar na prática como funciona essa bagaça aqui Depois é o jogo só, a gente vai lá em Zaliman Porque é em Zaliman que forma as partes, né? Então vamos aqui, ó Deixa eu ir lá em Zaliman direto, ó Vamos aqui, ó Vamos lá, que desálida É uma joaninha, né? Faz uma joaninha voando, mas fica legal Rapaz, isso aí, ó Sabe aquelas cúrias? Olha só Você vai achar aquelas cúrias, tá? Vai achar as escutuas de Ayatã E vai achar as plumas aqui em Zaliman O que mais tem? Aqueles containers especiais Que você consegue pegar lá os bônus E também partes de armas Tá? Então tá tudo... Tudo nesse suporte Eu, rapaz, tô usando ele Principalmente a cúria Tá, vou apertar ESC aqui Viagem rápida Vamos aqui falar com o Kim Mas nem precisa, ó Navegação, Zaliman, tá? Vamos fazer essa missãozinha aqui, ó Que é melhor Extermínio, vamos lá O legal é que você vai poder usar ela A cada cinco minutos Tá? Então, assim Procura usar mais Meio que no meio do mapa, assim Mais ou menos Que ela tem um alcance Acho que de 200 metros, mais ou menos, tá? Ó Tem um monte de objetos, tá vendo? Aqui, ó Tem um monte de objetos Tá? Você pode fazer o quê? Atirar, né? Ver se vai ter alguma coisinha aqui, ó Ó Tem uma chave aqui, tá vendo? Digamos que eu não Não peguei a chave, né? Vamo lá Só pra você ter uma ideia Vamo lá Aí você vai entender Por que que isso aqui é tão bom, ó Vamos ver se vai achar Mais alguma coisa por aqui, ó Digamos que você passou Por aquele objeto e não viu, né? Ó, tem umas estrelinhas Tá, ó Vou jogar aqui, ó Presta atenção Vou apertar o quê? Certo? E vou jogar essa carga Suporta aérea Entendeu? Joguei, ó Quando tiver muita fala No jogo Agora vai soltar Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Pera aí Ó Ó, tá vendo? Já marcou aquele lugar Que eu passei Pera, deixa eu vir pra cá Ó Mata os inimigos Ó Deixa eu vir pra esse cantinho aqui Tá vendo ali, ó Aquele ponto ali Ele marca Onde estão os itens especiais Deixa eu matar os inimigos Pai, bicho Deixa eu só olhar aqui Pera aí Deixa eu matar mais ali Deixa eu matar esse aqui Vai Ele vai ficar perturbando a gente Deixa eu fazer vídeo aqui Cadê você? Tá, vamos lá Voltando aqui A nossa introdução Tá bom? Vem cá, cachorrito Ó, tá vendo ali, ó Então o que aconteceu? Marcou aquele ponto E marcou esse ponto Tá vendo no mapa? Parece um... É, um... Parece um capacete, né? Então aí são os lugares Que tem itens especiais Que estão no mapa Se você apertar o Q novamente aqui, ó E vir procurar O suporte de herói Tá vendo, ó Daqui quatro minutinhos Posso soltar mais um Beleza? Então vou fazer na manhinha Pra gente ver Achar mais coisas aqui, ó Ó, isso aqui é aquele Que vai dar uma pluma pra gente Que é aquela chave, né? Vou fazer bem na manhinha Aqui pra gente poder Ó, aqui tem o que? Aqui, ó Escondidinho, ó Olha Olha Aqui temos aqui Uma pluma Tá vendo aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Escondidinho, tá vendo? Peguei essa aqui Essa chavinha que tá na minha mão Aqui, ó Eu vou ter que entregar aqui, ó Deixa eu pôr Com licença Vou entregar essa chavinha Tá na minha mão Tá vendo essa chavinha aqui Que eu peguei? É nesses painéis Rapaz, eu só quero Só pôr a chave O bicho não deixa, não Olha lá, tá? Interage aqui Vai soltar mais uma pluma Aqui, ó Certo? Vamos lá Uma outra maneira também, ó De você achar as coisas Escondidas aqui É por aqui, tá vendo? Deixa a bichinha aqui apertada E... Acha bugou, é Bugou Geralmente ela sai correndo Aí, rapaz Corre não pra você ver Vamos lá Você vai achar agora Alguma coisinha aqui, ó Isso vai fazer bagunça aí, viu? Agora, isso aqui, rapaz Tem um desse aqui, ó Eu não sei o que é isso aqui, gente Se puder deixar também isso aqui, ó Eu não sei ainda O que é isso, ó Também que eu peguei esse objeto Aqui na minha mão Que tem muitos ali, mano Eu não sei o que faz com isso aqui Com essa bolota aqui Se você puder deixar aqui No comentário Tá aí uma coisa Duas coisas que precisa deixar no comentário Aquela parte da Paralaxe Eu não sei o que que é E essa bola aqui, rapaz Parece uma lanterna O que que faz com isso? Eu não sei Ela ilumina o ambiente? Não ilumina muito isso aqui? Não O que que acontece? Aqui Eu vou destruir os itens, ó Até encontrar Né? Os itens especiais Mas vamos fazer a missãozinha aqui, ó Rapaz, eu não sei Que pra que serve essa bolota aqui Eu tenho uma dúvida com isso aqui Eu não descobri, entendeu? Sozinho, assim Eu nem... Também nem entro na internet Pra ver que as pessoas falam alguma coisa sobre isso, né? Realmente eu não... Vamos aqui um... E o que? Opa Vai pra lá Ainda Todos os objetos Pra ver se eu encontro algum container Aqui, entendeu? Vixe, que não foi? Ué, ué, ué Embaixo deve ter Hum Ah, uma coisa que você pode usar também, gente Tá? O limbo Se você usar um limbo full alcance Né? Full alcance Com... Nenhuma duração Ele destrói os containers também Aí você pode ficar passando Aqui, ó Tá vendo? Aqui tem uns itens aqui que eu não tô descobrindo onde que tá Desce aí embaixo Porque não tem como vir por aqui Então vamos coxar a missãozinha aqui Poxa Ah, tá, tá Se você jogar o... Se você jogar o... Esse jogo... Esse jogo aqui do... Essa parisaria irmã No volume bem alto sozinho Dá uns... Dá repio aí Vamos lá Coloquei falta aqui ainda Vamos pro aqui, ó Falta... 59 segundos Já? Mas tá demorando aqui Vamos ir pra extração Assim eu não vou demorar tanto E eu não sei se eu tô com a build certinha De fazer o... Ganhar afinidade Vamos lá Matar os inimigos Meu, a mesa Não é a mesa, né? Ótimo personagem, viu? Opa Aí que eu vou Aí que eu vou Aí depois... Depois que quiser, gente Eu mostro mais ou menos a minha... A minha buildzinha, entendeu? Falta segundo, falta aqui Ó, falta três segundos Vou soltar isso aqui fora, vai Não achei Não sei pra que serve Cadê o... Tem um bicho aqui rodando Rapaz, o bicho tá rodando em cima de mim Ali, ó Tá bom lá, solta mais um? Pra ver aqui, ó Soltei mais um, tá vendo? A gente vai ver alguma coisa esconderia Ó, tem um bicho aqui Tem mais um ali, tá vendo? E mais outro embaixo, ó Ó, um pra cá e outro pra lá Vou pegar essa que tá mais perto Se você tiver paciência De esperar Mas eu vou fazer dessa maneira, tá vendo? Olha, tava aqui do lado Eu não tinha visto É... Ó lá Crista de pluma aqui, tá vendo? Aí você pode pegar E também pode vir em escultura E a TAM, tá? Então, é... Se tiver no mapa aqui Ele mostra, tá? É que o raio dele Eu acho que é 180 metros Se não me engano, tá? Não é... Podia ser o mapa inteiro, né? Mas não é Você tem que tá soltando assim, sabe? Tempo em tempo Cadê ele? Pra cá Vou pegar mais um aqui Ó, e vai seguindo Vai seguindo ali, ó Cadê? Por baixo Tem uma entradinha aqui Tá aí É de sacanagem, né? Pro baixo, meu amigo Hum Passou por aqui Esse buraco Aí, cadê? Como eu vou entrar aqui, né? Pro baixo É, rapaz Eu vou deixar passar isso aqui Porque eu não sei como faz Pra entrar lá, não E aí, já... Já não... Não saquei Por baixo Mas, rapaz Ah, garoto É... Rapaz, olha só Olha só Eu não lembrava disso aqui, não Mas, olha Cheio das... Cheio das manhas Né? Opa 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 Vamos pegar o outro lá e E vai embora, rapaz 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 Você viu, nem tinha Você viu, nem Eu passei aqui várias vezes E olha que eu nem Me toquei que tinha isso, hein Ih, cadê o outro? Ixi, acho que o pé apagou. Ai, eu coloquei. Ai. Ó, não comenta esse erro, gente. Olha, eu puxei aqui o nosso para escanear. Né? Parece que sumiu. Tinha mais um para lá, não tinha, lembra? Agora, pé. Ué, é bug, né? Poxa, tinha mais um para cá, rapaz. Mas vamos fazer a missãozinha aqui. Eu lembro que tinha mais um, né? Vamos ver aqui. Se encontrar o anjo, eu já faço o anjo também para vocês, tá? Para vocês verem aqui. Eu não sei se eu estou com o vídeo certo, mas... Fica um bônus aí para vocês. Vamos ver se eu vou estar com o vídeo certo de fazer esse anjo aqui. Vamos lá. Aqui está... Deixa eu contar o tempo aqui, ó. Dois minutos. Nossa, passa rapidinho o tempo, velho. Vamos embora. Tem que matar ainda mais uns bichos aqui, ó. Sente pouco. Corre. Senão o vídeo vai ficar enorme. A gente se empolga, velho. Pô, esse é o manado, né, gente? Ó, livezinha na Twitch, tá? A partir das seis horas. Se quiser pular ali, tocar aí com a gente. Então fica aqui só para... Um recado para ti. Opa. Aqui. Tá feito. Opa. Pera aí. Pode passar pelos bichos, velho. Notinho. Geralmente essa missão é bem mais rápida, gente. Estou meio que parece que estou enrolando aqui. Mas estou meio noob aqui hoje. De manhã, na primeira partida da manhã. Opa. E essa nave ajuda demais aqui, viu? Porque... Vamos tentar fazer o anjo, vamos lá. Já está aqui, né? Nem sei se estou com uma boa pra isso. Eu vou ter que usar o ult dele. Segura a peteca aqui, meu amigo. Vamos ver se eu vou estar bem. Oh, mas sério, meu. Deixa eu matar o anjo ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos comer os anjos de devais. Vai. Calma, 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 calma. Aí. Só que aqui eu tenho um cooldownzinho. Não sei se eu estou com a amp... Eu sei que estou com a amp 7. Eu não sei se eu estou com a escola certa. Vamos ver se eu estou com a escola. Estou com a escola certinha. Aí, ó. Eu vou mostrar no finalzinho qual que é a amp que eu estou usando, gente. O pessoal vai falar, caramba, o que eu estou hoje é tão rápido? Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui. Fica como bônus, tá? Fica como bônus, para quem tem paciência de... Agora é o seguinte, aqui, ó. Eu tenho um cooldownzinho, ali, ó. Oba? Não, não me mata. Nossa, bicho, bicho. Peraí. Não, 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 não. Solta, solta aí. Solta, meu cachinho morreu. É, maldito. Tá, vamos lá. Faz parte, né? Agora, de novo, lá. Vou apertar o 2 aqui, ó. Apertei o 2. E agora aperto o 1. E só uma sarrapada nele. Viu? Uso o 2 e o 1 uso o 1. É um bônus, rapaz. Para quem ficou até aqui, e como matar esse anjo rápido. Vamos lá. Agora eu vou usar a minha ult. Vai ser alguma coisa... Peraí, peraí, peraí. Alguma coisa bem enroscada aqui. Peraí aqui. Tem um turista ali me matando, rapaz. Vamos lá. Foi. Essa desgraça aqui, ó. Eita morro. Pronto. Cadê o... O negocinho dele aqui, ó. Vamos lá. Fica aqui, ó. Já vou soltar isso aqui também, né? Vamos lá, soltar aqui. Já demorou. Olha, mais um somado de suporte. Suporte não. Opa. Vai de suporte. Suporte aéreo. Pronto, vambora. Fizemos aqui nosso... Agora tem muita coisa de bicho, né? Pra ir embora. Vamos lá. Agora vamos matar só e ir embora. Ó, com mesa... Faz isso aqui do lado, hein? Olha aí, ó. Olha, gente. Se você quiser fazer aí um... Personagem organizar a irmã sozinho, ó. Faz a mesa que você vai... Cadê? Tem um bicho aqui, ó. Cadê? 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 Vou mostrar pra vocês aqui essa impzinha que eu tô fazendo aqui. Fica um bônus aqui. Vocês entenderam com relação a... A nossa Paralax, né? Como ela é útil. Né? Você encontrará... Não só essas plumas, mas encontra escultura e a tan. Curia também. Tá... Curia? Você não sabe o que é curia? Eu te mostro o que é curia. Eu tenho que fazer... Ixi, rapaz. Acho que nessa conta aqui eu não tenho quase nada. Ó, tá vendo aqui? Nossas pluminhas, tudo. Deixa eu apertar ESP aqui. Vamos lá. Saindo aqui, vamos lá pra orbitar. Vou te mostrar... O que é curia. E a build aqui que você ficou impressionado, né? Fala que não. É, rapaz. Que que é impz? Eu sei que você vai perguntar. Que é impz? Bom, primeira coisa. Vou te falar o que é curia. Que você vai achar também no mapa usando essa nave, tá? Vou aqui em universo. E vou aqui, ó. Em objetos, vou escrever curia. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. A curia. Acho que cada uma que você escaneia é uma linha de texto aqui. Que vai se contando na história, entendeu? Ixi, ixi, ixi. Vem quase nada, tá? Então eu vou usar muito essa navezinha aqui, ó. Pra poder achar. Então eu vou estar usando direto aqui na nossa... Na minha continha aqui, mas ia 10. Bom, vou mostrar aqui pra vocês a buildzinha da... Da minha amp. Show? Pra vocês copiarem aí, se quem quiser. Faz tempo, viu? Eu... Essa amp é a que eu uso pro vetril, tá? Bom, primeira coisa. Escolha de foco. A gente vai usar aqui a Madurai, tá? Ó. Fênix Talos. Beleza? Ó lá. Aumenta o dano físico e o dano do operador de 30%. Void Strike. A primeira habilidade consumirá toda a energia e aumentará seu dano durante oito segundos. Obtenha 10% de dano adicional pra cada porcentagem de energia consumida no tempo. Beleza? Então essa é a nossa linha que vai estar full aqui, ó. Obtenha 40% de eficiência das armas do operador e do airframe enquanto o Void Strike estiver ativo. Beleza? Essa linha aqui é o mais importante. Show? Bom, e aqui vai ser também a nossa arma aqui. Aparatos. Confesso que posso melhorar um pouquinho aqui, tá? Tô usando aqui o Revigoração, certo? Ó lá. Ao sair da transferência 600 de vida, tá? Aí tô usando aqui o Isolamento do Mago, que é o Isoleito, né? Ó, dispara uma mina que agarra até 10 inimigos. E aqui, tem que fazer muito, hein? Erradicação perpétua. Tem essa habilidade do operador, né? Mais 30% de dano para as imps. E esse outro aqui. Massacre perpétuo. Desgotar a energia. 90% de chance crítica. Show, né? Beleza? E nossa impzinha aqui. Os pais estão batendo lá fora. Descer, Prefeitura. Mexendo na rua. Todo mundo dá pra ver, né? Ó, vamos aqui na nossa impzinha que eu tô usando. Essa aqui, ó. Tá? Tô usando aqui. Ligação Propa, Amarra Certos e Prisma Raplaque. Isso aqui você encontra lá em Fortuna e também em Insetos. Beleza, gente? Essa é a nossa impzinha aqui. É legal isso aqui, viu? Tá dando 9 mil? 9 mil tá de voz já. Falou? Deixa o like no vídeo, espero que tenham gostado. E bom final de semana pra todo mundo. Até mais. Valeu. Tchau, rapaz. O vídeo foi longo, né? Mas faz o quê? Eu vou me empolgando, vai indo, vai indo. E aí, vai. Falou, gente? Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.